Olá, galera. Boa tarde a todos. Eu gostaria hoje de mandar um beijo muito grande para a Carol Lima, lá de Brasília, Distrito Federal. A Carol, que é amiga do Danilo Santana, da Hayara Alves, do Adriano Iorinori, da Ana Benzi, do Felipe Minoto, do Pedro Caio Santos. Ou seja, a Carol Lima já tem dois amigos japoneses aqui. Então os caras já vão passar e vão tomar a vaga de dois. O João Gabriel, do Rio de Janeiro, que acabou de ser aprovado para direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Gabriel, que é amigo do Gustavo Lisboa, da Alice Hoffman, da Blenda Miller, do Matheus Mikhailovski, da Cris Sepúlveda e do Bernardo Sanches. Então um grande abraço para o João Gabriel, do Rio de Janeiro, e um grande beijo para a Carol Lima, do Brasília, Distrito Federal. Hoje eu queria falar uma coisa. Me falaram aqui, Rafael, minha mãe não me apoia. Meu pai não me apoia. Ah, eu não sei mais o que eu faço. Ninguém acredita em mim. Ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá. Galera, quando alguém não acredita na gente, o que a gente tem que parar e pensar? Bom, o meu pai, mas a minha mãe não acreditam em mim. Levanta a antena. Eu dei motivos para isso? Sim ou não? Bom, aí eu chego da escola meio dia, meio dia e quarenta. Vou tirar um soninho, acordo sete horas da noite, janto. Aí eu vou para o Facebook, fico até quatro horas da manhã, depois eu durmo, acordo que nem um zumbi e vou para a escola. Bom, seu pai, sua mãe e todo mundo sabe que você não vai passar no vestibular desse jeito. Se você continuar com essa rotina sua. Então, assim, você deu motivos para ser desacreditado. Agora, Rafael, eu sempre fui estudioso, eu sempre gostei, eu sempre quis fazer medicina, mas eu tenho uma dificuldade muito grande em matemática, ou física, ou português, ou geografia, ou em outra matéria, e eu tenho medo de não passar. E minha mãe e meu pai não acreditam que eu vou passar no vestibular. Bom, seu pai e minha mãe desacreditam que você vai passar, não porque eles não acreditam. Eles querem, não porque eles não querem, eles querem que você passe. Que você passe no vestibular. Só que eles pensam assim, poxa filhinha, você vai ficar sofrendo aí, você não vai conseguir, porque é difícil, o pessoal tem que ser tal. Bom, quando você está nessa situação que você tem dificuldade, mas você se esforça, a desconfiança de umas pessoas para que você não vai passar, tem que servir de gás, de motivação, para você passar. Aí que você tem que mostrar para eles que você tem condição de passar. Agora, se você, ah, eu quero precisar de medicina. Pessoal, tem muita gente que quer fazer vestibular com medicina, que quer fazer vestibular com medicina, mas que infelizmente tem que estudar muito para passar, porque assim, está escrevendo ansiedade com C, está escrevendo menos coisas, está escrevendo casa com Z, está escrevendo aluno com U, está escrevendo entrevista com I, escola com I. Está acontecendo muito, então assim, você vai ter que estudar muito português, porque um erro desse numa redação, você vai morrer lá, vai matar o fiscal lá que está corrigindo a sua prova. Então assim, quando você é desacreditado, quem tem que acreditar em você? Acima de tudo, você tem que acreditar em você. Eu já vi, eu, particularmente, eu, Rafael, o maior inimigo que tem na minha vida sou eu mesmo. É eu mesmo. Às vezes eu desacredito de mim, às vezes eu estou desmotivado. Não é porque eu fico aqui dando motivação para vocês que eu estou... Eu acordo às seis horas da manhã pulando da cama rindo. Não, acordo às seis horas da manhã para eu estar te quebrado, meu despertado. Eu vou para a faculdade de manhã, porque tem que ir de manhã, que se eu pudesse ficar dormindo, eu ia ficar dormindo. Eu não fico o tempo todo rindo. Eu tenho que me motivar. Por isso que às vezes eu consigo passar a mensagem para vocês, porque eu também preciso viver a motivação para poder viver o meu dia. Mas, às vezes, eu desacredito das minhas conquistas. Eu desacredito dos meus sonhos. E quando eu desacredito dos meus sonhos, galera, meu pai, minha mãe pode estar acreditando, minha avó, mas meu avô pode estar acreditando, meus bisavós podem estar acreditando, todos eles podem estar acreditando. Eu não acreditando é o mais importante. É você que vai estudar, é você que vai aprender, é você que vai conquistar as coisas. A sua família vai servir de suporte, mas quem vai estar na ativa é você. Então, é você que tem que acreditar. E outra, não vamos ficar com aquela pessoa chata que só reclama, reclama, reclama. Ah, Rafael, o vestibular é injusto. Ah, o Enem é injusto. É injusto, mas muita gente vai aproveitar da injustiça que você está falando que é injusto e vai passar. E se você ficar só reclamando, você vai ficar para trás. Então, vamos dançar conforme a música. Depois muda o mundo. Depois você passar no vestibular e muda. Candidato de deputado federal, muda uma lei lá, tudo mais. Agora não. Agora é hora de sentar, dançar conforme toca a música, passar no vestibular. Você que está tendo muita dificuldade, você que estudou em uma escola muito ruim, você tem chance de passar. Mas põe na sua cabeça que vai ser muito mais difícil. Você vai estudar, lutar muito, aprender. Você tem que ver que você está aprendendo. Redação, você tem que ver que você está melhorando a redação. Enquanto você estiver escrevendo Casa com Z, Entrevista com I, infelizmente você não vai passar no vestibular. Pelo menos para Medicina, não é uma faculdade muito concorrida. Então, pessoal, vamos acreditar mais em vocês. O mais importante é vocês acreditarem em vocês. É vocês. Eu já vi várias pessoas saindo, entre aspas, da merda dos estudos e aprender tanta coisa dentro de um ano e conseguir passar no vestibular. Mas a pessoa estudou para morrer. A pessoa aprendeu de verdade. A pessoa foi lá, tirou todo o atraso dela naquele tempo do cursinho e conseguiu ser aprovado. Então, assim, se você, meus amigos, se vocês ficarem Ai, ninguém acredita em mim. Ai, não acredita em mim. Galera, ninguém acredita na gente. Vocês acham que eu chego na faculdade e meu professor olha para mim e fica acreditando em mim? Meus amigos ficam acreditando em mim? Eu não estou ligando para quem acredita em mim. Eu estou ligando para eu. Eu acredito no que eu quero. Eu acredito. É lógico que se as pessoas vierem te ajudar, poxa, eu acredito em você. Você vai conseguir. Fica muito mais fácil. Mas quando você não tem esse apoio, não tem esse elicerce, vá sozinho. Ou senão você desiste da luta. Porque se você ficar reclamando, 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 vai ficar pior. Você não vai conseguir. Tá bom? Pessoal, luta. Lutem muito. Força, garra. Se você acreditar no seu sonho, é o mais importante. Estude. Estude muito. Cuide da saúde de todos. Bebam água. Não segurem as necessidades. A gente fica segurando para não fazer xixi. Fica segurando para não fazer o número 2. O número 1, 2. Eu nunca sei isso. O número 1 é o xixi e o número 2 é o outro. Eu sempre me perco. A gente não segura necessidades fisiológicas. Para não ficar doente. Eu estou falando isso. Muita gente pode estar se matando de rir. Galera, tem muito vestibulando que fica doente. Tem muito vestibulando que desenvolve anemias gravíssimas. Porque come mal. Porque não toma sol. Que desenvolve problemas gravíssimos em saúde. Porque começa a fumar muito. Para tirar um pouco a ansiedade. Que começa a ter vários problemas. Engorda bastante. Porque só come. Põe um vidro de chocolate e vai comendo. Vai comendo. Vai comendo. Não. Tem que cuidar da saúde também. Dormir bem. Descansar bastante. Praticar pelo menos uma hora de exercício físico todos os dias. E acreditar em vocês. Que é o mais importante. O mais importante é você acreditar em você. É o mais importante. Vamos parar com essa mania de ficar de coitadinho. De pegar uma chibata e ficar se batendo. Ah, eu sou um merda. Ah, eu sou um... Ninguém aguenta gente chata. Gente chata que fica reclamando da vida. Gente que vai pra frente. Para de reclamar e segue o caminho. Tá bom? Um grande abraço a todos. Se cuidem. Juízo. Saúde.